Cm9 de qualidade, na melhor negociação, é a América Supercar. Isso mesmo, Fábio. Venha para a América Supercar, que hoje eu preparei três ofertas para você. Muito bem. Confere, então, a primeira. Aqui na América Supercar tem este Citroen C13, é caminhomático. Este é o modelo exclusivo. Botou no ponto 5, o ano dele é 2015. Está bem calçado de pneus. Está impecável. Por R$ 42,900 apenas. R$ 42,900. Agora, olha só, este Nissan Tida é um SL 1.8 2012. Este tem bancos em couro, teto solar, por R$ 30.900. R$ 30.900 é preço praticado abaixo do mercado. Vale a pena você vir conferir as novidades da América Supercar. Para fechar, nós preparamos para você este Chevrolet Cruze LT 1.4. É um turbo câmbio automático 2018, por R$ 82,900. Só R$ 82,900. Quer financiar? Aqui dá financiamento de 100%. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui também dá parcelamento. Afinal de contas, é a América Supercar. Isso mesmo, Fábio. Aqui a gente consegue financiar 100% o veículo, com uma pequena entrada, com cartão de crédito. Você sai de carro novo aqui na América Supercar. Muito bem. Quer fechar um grande negócio? Então vem para a América Supercar.